Música Revelar novos talentos tanto da comunidade acadêmica quanto da comunidade externa. Este é o principal objetivo da quarta edição do FUCA, o Festival Universitário da Canção, promovido pela Unicentro e que agora conta com o apoio de três novos parceiros. Por isso, o lançamento do FUCA aconteceu na Prefeitura de Guarapuava, que apoia pela primeira vez o festival. Nós temos procurado criar em Guarapuava um cenário de diversidade cultural bastante grande, uma série de eventos que vão desde a virada cultural, atividades de leitura, de poesia, musicais, com a maior diversidade possível. E o FUCA entra exatamente nesse contexto, exatamente também por isso que ele recebe o nosso apoio. Outros dois apoiadores, RPC-TV e Caminhos do Paraná, já participam de outros eventos da Unicentro e agora se somam ao Festival da Canção. Faz parte da nossa missão e visão, o desenvolvimento cultural da nossa região e é por isso que a RPC-TV apoia com tanto gosto e tanto orgulho um evento como o FUCA. A gente tem alguns exemplos como o FEMU-SIC em Maringá, como o FUCA em Ponta Grossa e que vieram ao longo do tempo com a organização e também com o apoio da imprensa crescendo de forma espontânea e realmente impressionante. É o que a gente espera também do FUCA aqui em Guarapuava. Nós já apoiamos diversos outros eventos da universidade, como o FEDAG, como o FETECO e quando recebemos o convite da Unicentro, foi uma decisão bastante tranquila para Caminhos do Paraná decidir participar como apoiador desse evento. Além do apoio destas entidades, este ano o FUCA apresenta mais uma novidade. A abertura da categoria Composição para todos os interessados da comunidade externa. É uma forma, como já disse, de fazer com que amplie o olhar externo para o evento promovido pela universidade e, por conseguinte, para a cidade de Guarapuava, para a cidade de Irati e para toda a região. É neste sentido que a estratégia de abertura da categoria Composição quer dar maior envergadura ao festival. O período de inscrições para o 4º Festival Universitário da Canção segue aberto até o dia 22 de agosto de 2014 no site www.unicentro.br A minha estrada corre pro teu mar Música 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 Música